A Márcia, que é moradora aqui de Londrina, está vivendo um dilema, tá? Ela está de mudança marcada e ela não vai poder levar os animais de estimação. E ela pede ajuda agora para encontrar um lar para os bichinhos, especialmente para um cãozinho que tem dificuldades de andar, gente. Então, essa reportagem é para alguém que tem muito amor, que a gente precisa de ajuda para que alguém possa adotar os bichinhos da Márcia, tá? 1h37, a reportagem é da Daniela Calçavara. A gatinha que curte o sol da manhã na janela da casa, em breve terá que se mudar. Nicole é uma das quatro gatas que foram jogadas no quintal da Márcia. A primeira apareceu há um ano. A faxineira adotou todas e cuida muito bem delas, mas agora precisa de um novo lar para os bichinhos de estimação. Os armários já foram desmontados. Boa parte da mudança já está assim, ó, encaixotada. A casa aqui é alugada e vai ser entregue no final dessa semana. Parte da família, inclusive, já está morando lá em Santa Catarina. O marido e um dos filhos da Márcia já estão trabalhando lá. Agora, falta a Márcia ir para lá com as filhas. O que está te impedindo de fazer essa mudança com tranquilidade? O que está me impedindo é um larzinho para os meus bichinhos. Isso aqui é uma coisa que me machuca bastante, tem que abandonar eles. Abandonar não, eu estou pedindo só ajuda para alguém adotar a cachorrinha e meus gatinhos. Eles não são castrados, mas eles são muito bem cuidados. Eles já foram vacinados. O que eu pude fazer, eu fiz. Eles, na verdade, foram jogados na minha casa. Eu adotei eles com muito amor e carinho. E eu estou pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para alguém que tenha compaixão e que adote eles para mim. A sua preocupação maior é com a Felícia, né? Por quê? Porque ela tem um probleminha nas patas traseiras. Ela arrasta as patas. Então, ela não precisa, ela é uma cachorrinha normal. Ela não precisa de medicamento, ela não precisa de nada. A única coisa que ela precisa é só de carinho, de comida, de água. E um banhinho de vez em quando que eu dou nela, porque eu tenho dó dessa situação. Porque eu não tenho coragem de jogar na rua do jeito que já fizeram e já foram abandonadas uma vez. Apesar de arrastar as patas traseiras para se locomover, Felícia fica atrás da Márcia o tempo todo, querendo brincar. A esperança dela é que nos próximos dias todos os animaizinhos ganhem novas famílias. Então, eu estou pedindo ajuda mesmo, eu estou implorando para alguém que tenha amor por eles, que se eu conseguir adotar cinco, por que cinco pessoas não podem adotar um bichinho? É um bichinho só que eu estou pedindo. Amém. Amém. Obrigado.